Para entender mais ainda sobre essa nova ofensiva no leste europeu, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Visão CNN. Eu gostaria de lhe bombardear de perguntas, mas vou começar apenas com duas, pelo menos, que são importantes, eu acho, nesse momento. Putin está sem saída, encurralado. Um Putin encurralado coloca a segurança de ucranianos e do mundo em perigo? Sem dúvida nenhuma. Essa é a palavra certa. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Américo. Boa tarde a todos que nos escutam. A palavra é essa. Nós estamos deixando, nós, o Ocidente, exatamente pelo avanço na Ucrânia e pela retirada de certos pontos de apoio político. É aquilo que o Américo dizia. A população russa já não estava com todas, vamos dizer dessa forma, a guerra já não era popular. Convocar 300 mil jovens tornou isso impopular. Mas é um pouco mais grave do que isso. De alguma forma, Putin está dando sinais de que acusou o golpe no leste da Europa e que precisa, de alguma forma, dar uma resposta, principalmente para os seus setores mais radicais, este é o ponto, de que ele está agindo. Esta é uma sinalização de que, talvez, o poder político de Putin, não é que ele vai acabar, ele está, para usar uma expressão de um analista do Washington Post, ele está se erodindo, ele está tendo ciclos de erosão. Isso significa que amanhã o Putin vai cair? Não. Isso significa que, de alguma forma, a esperança dos russos de que a guerra terminasse e logo acabou. É este o motivo das manifestações e é este o motivo do endurecimento. O endurecimento tem exatamente essa dimensão. Os sinais que vêm da frente militar não são favoráveis. Putin precisava dar alguma resposta para esses sinais desfavoráveis. Se, com isso, ele colocou em risco, de algum modo, a segurança internacional, a melhor resposta foi dada pelo presidente Biden. Nós vamos agir. É disso que se trata e é disso que ele tem, de alguma forma, marcado essa posição. Luciana, você disse que teria uma outra pergunta, não é isso? Você pode fazê-la, senão eu sigo daqui. Eu fiz, na verdade, um combo de perguntas, mas eu tenho aqui meu caderninho com 320 perguntas, Cid, né? Pode fazer, Cid, né? Depois eu volto. São perguntas ótimas, com certeza. Professor, o que diz a história em casos assim? Porque estamos falando aqui de ações e intenções, né? Ações, convoca-se 300 mil reservistas, né? Intenção, podemos usar armas nucleares. É uma intenção ou um balão de ensaio, mas não é ainda uma ação. O Ocidente, por sua vez, dá suas respostas. O que diz a história? O Ocidente vai esperar um pouco mais? Ou o senhor imagina uma ação além de fornecer armamento para os ucranianos? Não há dúvida nenhuma que o discurso do presidente Biden ontem na ONU foi exatamente a tua resposta. O que aconteceu com o presidente Biden ontem foi uma espécie de chamado de voz de comando. O Ocidente tem um comando. É disso que se trata aquele discurso. Com três pontos essenciais, né? O primeiro deles é que as sanções continuam. Ambições imperiais têm limite, Cid, né? Foi isso que ele disse. Foi isso que o presidente Biden disse. Quer fazer sanções imperiais? Faça. Avanções imperialistas, sanções e avanços imperialistas, faça. Vai ter resposta. Leia-se. As sanções vão continuar. Dois. De alguma forma, a Ucrânia é um Estado independente. O que é que isso significa? Nós não podemos imaginar a Ucrânia submetida. Nenhum pedaço da Ucrânia será entregue. É disso que se trata o discurso de Biden ontem. O terceiro ponto é a tua resposta sobre a guerra nuclear. Ele avisou exatamente que os Estados Unidos sentiram, vamos dizer desta forma bem brasileira, um cheiro de que aquele vocabulário da Guerra Fria estava de volta. E ele falou com quem interessa. Putin avisou aos chineses, que dão apoio aos russos, de que não há interesse dos americanos de iniciar uma Guerra Fria com eles. Mas nós vamos agir se o limite for ultrapassado. Nós podemos dizer que este movimento na Ucrânia é um movimento de volta da Guerra Fria? Não. É os termos exatos de que disse o presidente Biden. Guerra Fria era entre iguais. A Rússia, nós temos que ter essa clareza. É como disse o presidente Obama, ela é apenas uma potência regional. É neste quadro que nós temos que entender, inclusive, essa ameaça da Rússia sobre ação nuclear. É uma potência regional buscando um espaço entre centros decisórios do mundo. Ele pode, de alguma forma, afetar a segurança internacional? Pode sim. Mas não será com ele diretamente que essa situação internacional será resolvida. Então, essa agora é a minha pergunta que farei para o Américo, mas também deixo aqui para o senhor, se quiser responder. China, o silêncio da China. Como interpretar o silêncio da China nesse momento, mesmo com o presidente Joe Biden sempre subindo o discurso? A gente deve temer também essa subida do discurso de Biden e de Putin do outro lado? E esse silêncio da China pode se romper em algum momento? Luciana, logo no início, pouco antes do início da guerra, o presidente Putin se encontrou com o líder chinês, Xi Jinping, e eles declararam apoio mútuo em todas as frentes. Não foi uma declaração específica sobre a guerra, mas eles declararam uma aliança que seria muito forte e que não teria um limite. Isso marcou um pouco aquela questão da guerra. Foi um pouco também a China dizendo, olha, se vocês têm os seus interesses aí na Ucrânia, vão atrás daqueles interesses. Mas a China não se envolveu no conflito. Como o professor disse, a Rússia cada vez mais é um líder regional, é uma potência regional. A China tem ambições muito mais globais. Ela não tem um interesse específico direto na Ucrânia e no conflito ucraniano, mas ela também vê com reservas o que eles acreditam ser uma expansão das forças ocidentais, que é o que levou, do ponto de vista do Putin, a guerra. Porque ele temia que a OTAN, pelo menos foi a desculpa que ele usou, que a OTAN acabasse aceitando a Ucrânia como um país membro. A China também não tem interesse nisso. A China não quer que a Europa e os líderes ocidentais continuem se expandindo em direção a ela. Então, a Rússia é quase um tampão ali em defesa da China nesse sentido. Mas a China tem ambições globais. Então, ela não vai também entrar em confronto direto com os Estados Unidos. Ela não vai, provavelmente, se meter nessa guerra. Ela vai apenas observar, fazer algumas coisas de retórica, e ela tem dito também desde o início da guerra que ela gostaria de um conflito pacífico, de uma solução diplomática. Mas, de fato, eles não estão exercendo nenhum grande poder retórico neste momento. Não sei se o professor gostaria de comentar também. Ah, gostaria sim, porque a sua resposta vai de encontro exatamente ao que eu penso. A China não tem, de modo nenhum, Luciana, interesse de se envolver diretamente numa guerra em que ela só tem a perder do ponto de vista mais importante dela, que é comercial. A China tem um alvo no mundo, fazer negócios. Esta guerra está atrapalhando a rota da seda. Esta guerra está atrapalhando um percurso em que ela, de fato, fazia bons negócios, inclusive com os europeus. A recessão que ameaça a Europa prejudica os negócios chineses. Nós temos que ter muito claro, muito claro, que a China tem ambições comerciais com o mundo. Este ponto é indiscutível. É neste limite que a China fixa os seus planejamentos. É neste limite que a China projeta poder. A guerra da Ucrânia atrapalha, em vez de ajudar a projeção de poder chinês, que aparece principalmente em toda a Eurásia. Ela aparece principalmente onde a China precisa de commodities, principalmente das terras raras, para fazer, de algum modo, manter bastante ativa a transformação digital da sua economia. Nós conversamos, então, com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisão. Muito obrigada, professor. Obrigada também, Américo Martins, vice-presidente de conteúdo aqui da CNN Brasil. Obrigada também, Américo Martins, vice-presidente de conteúdo aqui do Brasil.